Olá, bom dia. Nesta quinta-feira, às onze e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que institui o marco regulatório das organizações da sociedade civil, as antes chamadas ONGs, organizações não governamentais. As novas regras estabelecem critérios mais transparentes para o repasse de recursos públicos a essas organizações. Às duas da tarde, Dilma Rousseff viaja para o estado de São Paulo, onde participa às sete da noite do culto inaugural do Templo de Salomão, na capital paulista. O retorno à Brasília está previsto para às dez da noite. E daqui a pouco, às nove e meia da manhã, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, explica o lançamento de dois editais da iniciativa pública que quer internacionalizar a cultura brasileira. A ideia é levar cerca de 500 agentes culturais ao exterior para participarem de cursos, eventos e feiras entre novembro deste ano a março do ano que vem. Carolina Rocha, direto do Planalto.